Além da atualização que rolou no CS2 hoje, adicionando o hub do Major Copenhagen 2024, também tivemos um vazamento nos arquivos do CS2 de todos, mas todos, todos, todos os adesivos do Major 2024. Nesse vídeo a gente vai analisar todos eles, já sabemos que o fundo é transparente, talvez sejam os melhores holográficos de todos. E para quem gosta de adesivos glitters, provavelmente são os melhores glitters já lançados no CS2. Galera, a gente vai ver já já todos, todos, todos os stickers do Major Copenhagen que interessam para a gente. Se liga, tem algumas páginas aqui na internet que já postaram todos os stickers. Tenho acesso aqui a uma lista com todos os inspect links de todos os adesivos do Major 2024 Copenhagen. Só que cara, antes da gente ver sticker por sticker, vamos entender o que aconteceu. Eu peço que você acompanhe esse vídeo até o final para me ajudar na questão do algoritmo do YouTube. Deixa um like, um comentário, vê aí os stickers que você mais gosta no fim do vídeo, comenta o que você mais achou interessante. Possivelmente eu vou investir nesses stickers desse Major. E sabendo agora já como que estão os stickers, mesmo sem ter as cápsulas, né? A gente já pode pensar o que fazer e o que não fazer em relação a investimentos passados de Majors antigos. A gente já pode pensar o que você mais gosta no fim do vídeo, comenta o que você mais gosta no fim do vídeo. Cara, antes de tudo, vamos chegar aqui no Hub, tá? Esse aqui vai ser o Pequen. Então, o Pequen vai ser bem diferente dessa vez. Tem um design inovador, né? A gente tem aqui os times, a gente tem aqui todas as escalas, né? Então você vai ser os times 1-0, os times 0-1, 2-0, 1-1, 0-2. Você tem que tentar acertar tudo, né? Os times que vão passar direto por 3-0, né? Já vamos logo botar a fúria ali. E eu tô muito confiante, cara, na Vitality, tá? Ah, eu tô bem confiante no time da Vitality pra ser, tipo assim, um dos vencedores, né? Obviamente que a gente tem que ver aqui primeiro o stage de opening. A gente tem alguns times novos, né? A gente tem o time do Coldzera, a gente tem a Imperial, a Pain, Neroic, Cloud9. Cara, muito time forte aqui já nesse estágio de abertura, né? E o estágio de eliminação aqui pra mim é, mano, vai ser Vitality lá na frente. Team Spirit sempre se classificando por causa do Donk. Vamos comprar aqui juntos esse passezinho. Particularmente, eu prefiro comprar esse passe normal aqui sempre nos Majors. Porque, vou falar real, esse Stocking Souvenir, mano, eu sempre jogo fora ou escondo numa história de onde, depois eu vendo. Pode ser um bom investimento, como também não pode ser um bom investimento. O pacote Souvenir do Major, cada Major é diferente. Bom, vamos ativar aqui o nosso passe e a gente já pode ver aqui. A moeda é padrãozinha, é a moeda padrãozinha. Eles realmente não quiseram mudar muita coisa. Bom, já era de se esperar que seria algo padrão, porque realmente os devs, designers da Valve são bem conservadores. Eles não gostam de ficar reinventando muito a roda, mas ela está um pouco mais inteligente sim, tá? Essa moeda aí, esse redondo do Major. A questão é, será que a gente vai conseguir diamantar ou não vai? Eu vou fazer um vídeo para sair mais tarde no canal, analisando junto com vocês o que fazer aqui nesses Piccams. Existem algumas estatísticas que já estão apresentadas aí para a gente em alguns sites, como por exemplo aqui esse gráfico das escolhas de algumas pessoas de acordo com o website Cybershoek.net. E ó, a maioria da galera está colocando no 03, LinVision e Legacy. Esses dois times aí que nunca disputaram nenhum Major. Só um detalhe, Legacy é o time onde está o Coldzera. Será que eles se esqueceram do que o Coldzera fazia lá em 2016? Não sei. Eu não vou colocar no 03 de jeito nenhum. Continuando aqui, a gente tem esse time Koi também, que de todos assim, é o que menos eu reconheço, tá? Nunca ouvi falar nem desse Lin, nem desse Koi. Então, Koi também, provavelmente seria o meu pick 03, já que eu não vou colocar Legacy. Então, provavelmente Lin e Koi ou algum outro time ali que eu não reconheço tanto, tipo Ancal, Nove Pandas. A gente tem que completar aqui o PICAM, né? E a gente tem que tentar acertar tudo para diamantar. Geralmente eu fico contente já de pegar a moeda dourada, tá? E para mim está bom demais a dourada. Próximo vídeo no canal, a gente vai ver os PICAMs. Agora, vamos falar a respeito desses três slots aqui que estão vagos no Major Copenhagen 2024. Ou seja, provavelmente três cápsulas já vão ser introduzidas aqui logo, sei lá, hoje à noite ou amanhã, tá? Que devem ser aí as cápsulas Challengers, Legends e Contenders, tá? Então, vamos ter aí com certeza essas três cápsulas sendo lançadas. Tanto os stickers dos times quanto as assinaturas, obviamente. E talvez, já que não tem um quarto slot aqui, talvez nem enrole cápsula dos campeões. Mas isso é algo que eles podem fazer depois. Antes de ver os stickers dos times, vamos tirar a dúvida aqui do Donk, mano. O Donk fez uma assinaturazinha aí. Donk, coraçãozinho, 73. Uh, efeito holográfico da assinatura dele. Tá legal, mas da logo do time, quase inexistente. A Team Spirit realmente não tem um dos melhores adesivos aí desse Major. Porque o sticker ficou quase que com efeito perolizado, sabe? Efeito holográfico que não tá variando muito as cores, tá? Ele não tem um gama, um leque muito grande de cores. Então, basicamente, tá alternando aqui entre cores bem parecidas que me dá a impressão quase ser uma pérola. E a gente tem aquele tracejado em volta do sticker, dessa vez holográfico. Pelo menos aqui no Team Spirit. E o que eu digo dessa vez? No Major passado de Paris 2003, o sticker era holográfico. Tinha o fundo transparente, mas o tracejado em volta dos stickers não era holográfico. Era branco. Querendo ou não, tá um pouco mais interessante até esse efeito holográfico de agora. E é algo novo, tá? A gente consegue perceber que tem uma textura ali, formando quase que um monograma, podemos dizer. Cara, isso aqui tá muito interessante. O sticker já foi sempre com várias cores, né? Puxando, tipo, o máximo de cores possíveis. Mano, tá interessante. Não é o melhor holográfico já feito, na minha opinião. Mas tá interessante. Bom, o sticker da Navi, esse sim, eu acho que é o melhor holográfico da Navi que já fizeram. A Navi sempre muda um pouco. Sempre tem o fundo ali ou puxando pro laranja ou puxando pro amarelo. Só que agora, eles fizeram um efeito holográfico que tá completo, né? Não tem uma parte do sticker que não está holográfico. Então, esse sticker da Navi eu achei maneiro. Já vamos tirar nossas conclusões a respeito dos dourados? Horrível isso, tá? Um dos piores stickers dourados aí, recentemente. Sempre, na verdade, os stickers dourados estão deixando a desejar. Esse da Navi, em especial aqui, por ter esse fundo black, não sei, não parece nem dourado pra mim. Eu acho desnecessário a gente ficar olhando adesivos papers, porque esses sim vão ser praticamente idênticos ao do último major. Agora, os glitters, meus amigos, são os melhores glitters da história. Quem gosta de adesivos glitters, pode se preparar, porque esses daqui realmente vão ficar fantásticos quando aplicados em skins. E, ó, eu particularmente gostei desse aqui da Navi. Nossa, mano, olha esse glitter da Virtus Pro. Eu estou muito feliz de que eu vendi todos os Virtus Pros que eu tinha de Stock Home 2021. Muito feliz. Eu vou falar a real pra vocês, galera. Eu estava com quase 100 mil reais em stickers de 2021 e 2022, tá? Duas semanas atrás eu decidi vender todos, porque eu senti no meu coração que a Valve iria lançar adesivos com fundo transparente de novo e todo mundo que tivesse investido nos antigos ia se ferrar. Então, estou livre de perder muita grana. Não quero nem olhar os gráficos hoje. Vamos olhar os visuais. Próximo vídeo é sobre os pequenos. Amanhã, com calma, sobre investimentos, sobre o que fazer e o que não fazer. Só que assim, o que acontece? Eles trouxeram algo novo. Eles têm realmente um estilo diferente, esses stickers, porque, cara, a borda está sensacional por ser holográfica, né? O traçado em volta do sticker tem um holográfico que, às vezes, é diferente do holográfico que está no restante, né? No meio do adesivo. Olha esse sticker da G2. E assim, pela primeira vez, eu estou surpreso com os stickers glitter, porque eles trouxeram algo novo, assim. Eles não estão inteiro glitter. Está vendo esse tracejado aqui em volta do sticker que dá até um efeito, na minha opinião, brilhante. Parece o sticker misturado foil e glitter. E talvez essa seja exatamente a ideia que eles tiveram para esse major. Como a gente retirou os stickers foil, né? Os stickers brilhantes. Quando o glitter foi introduzido, por que não adicionar um efeito brilhante na borda do sticker glitter para ele se tornar único? Então, eu me arrisco dizer que o destaque dos adesivos desse major Copenhagen 2024 serão os glitters. Inclusive, para crafts, vão ficar muito, mas muito bons. Isso significa que todos os glitters de outros campeonatos vão desvalorizar? Não. Porque nem todos os times que possuem adesivos glitters de majors antigos estão jogando esse major de agora. Aqui que está o pulo do gato, para quem quer investir em adesivos de 2023 para trás. Daqui a pouco a gente vai chegar no Cloud9 holográfico. Que é o único sticker que eu deixei, um estoquezinho aqui. Mas é mais para fazer craft do que como investimento. E olha, achamos o sticker holográfico mais fraco do major. Sem dúvidas é o da Team Spirit. Nossa, o da Vitality está sensacional. Mano do céu. Olha isso aqui. Esse holográfico da Vitality está muito legal, mas eu acho que eu prefiro aquele de 2021, só que home ainda. Acho que é o meu favorito da Vitality. Mas ele trouxe um aspecto bem interessante, cara. Só que ele não tem aquela troca de cor igual o da Fúria tem, né? Vários stickers optaram aí, ou times, né? Não sei se é a Valve ou se são os times que decidem. Mas vários stickers, pelo jeito, optaram aí em não usar um leque de cores, tipo assim, infinito, tá ligado? Talvez assim, ó. Só no tracejado com um efeito infinito holográfico de várias cores e no meio do sticker, parecendo que está só variando de tom em uma cor, seja uma tendência nova. Ai, 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 ai. Ainda bem que eu vendi os meus mouses, porque eles manteram a mesma logo. A gente teve essa polêmica aí que eu postei no canal, né? O boato de que os adesivos da Mouse Sport seriam alterados, mas não manteram como era antes. Eles, inclusive, fizeram aqui uma bela inspiração, digamos assim, tanto dos Majors de 2021 quanto de 2022, né? A gente consegue perceber ali que eles criaram um estilo novo agora em 2024. Esse daqui eu não gosto muito. E esse daqui eu também não gostei muito. Eu acho que adesivos holográficos que tiverem essas cores fracas assim, igual da Team Spirit e, enfim, aqui no meio da estrela também, cara, tá meio estranho. Mas o traçado tá muito bom. Nossa! Nossa, velho. Cloud9 Glitter. Sem dúvidas. Mano, olha isso, a luz passando. Nossa, esse adesivo tá muito bom, velho. Pra mim, o melhor glitter do Major, galera. Você tá doido, velho? Nossa, eu tô até com medo. Eu tô até com medo de olhar a próxima coisa aqui, porque eu deixei guardado alguns Cloud9s, tá? Eu tenho certeza que o preço já desabou. Vamos ver o de 2024. E tá lá. Nossa! Sensacional, porém não tão bom quanto o que a gente acabou de ver. Continuo tendo como o meu favorito o estícaro anterior aí, tá? A Cloud9 de Antwerp 2022. Mas vocês conseguem entender a diferença? Eles começaram a holograficar, digamos assim, o traçado em volta do sticker. E começaram a dar, basicamente, duas texturas diferentes, tá? Então a gente tem a textura do traçado e a gente tem a textura interna do sticker. Que, inclusive, tem aqui alguns desenhos, né? Alguns detalhes. Só que não tem um efeito holográfico tão forte e tão presente, igual a gente tinha nos Majors antigos. Não são todos os stickers que são assim, porque a gente viu que o da Fúria não segue esse padrão novo. Caraca! Primeira vez que eu gosto do sticker da Ence, ficou muito bom o glitter. E o holográfico também não está nada ruim, cara. Tá bem interessante, porque eles fizeram o sticker bem completo, né? Ele tem fundo, apesar de, tipo assim, ser tudo laranja e tal. Dá pra gente ver também que traz um pouco de degradê puxando ali pro rosa, que é bem interessante. Até agora, quase nenhum sticker tem essas características aqui do da Fúria, né? De ser totalmente holográfico. E acho que achamos o pior sticker glitter do Major. Que que é isso daqui, cara? Por que que tá só o traçado glitter e o resto tá cinza? Valve, por favor, conserta isso. Tá errado. Não é possível que tá certo isso aqui. Isso sim é um sticker glitter, cara. Eu acho que como o adesivo da Fúria é diferente dos outros, o tracejado não é em volta no sticker glitter, né? A gente tá estranhando ele, sei lá. Eu sinceramente acho que eles tinham que fazer ao contrário. Efeito glitter na logo da Fúria e essa cor cinza ou qualquer outra cor, um traçado em volta. Faria muito mais sentido. Temos o Eternal Fire Glitter, que eu tenho a mesma opinião. Tá igualzinho da Fúria, tá bem estranho. E eu não gostei muito do sticker holográfico da Eternal Fire. Até acho que seja um bom investimento investir nos stickers antigos desse time, tá? Que era uma cor holográfica completamente diferente. Bom, possivelmente o melhor sticker glitter do Major, talvez, para crafts, né? A galera gosta muito de aplicar o Apex. E estão de volta agora em 2024. Com um puto efeito holográfico foda no sticker deles também, mano. Muito bom. De dar inveja pra muitos times aí que estão com stickers mais ou menos. Nove pandas tem um sticker glitter muito interessante, velho. 10x0 no sticker da Fúria, meu amigo do céu. E o holográfico bem legal também. Bem interessante, só que não sei, não gostei tanto assim. Aí temos essa equipe Sol Glitter, que ficou aquele efeito bem padrão. E o holográfico também ficou bem ruim. A gente tem a Pen com um lindo sticker glitter. E um ótimo sticker holográfico também. Bem padrãozinho, né? Dos stickers da Pen. Opa, a Imperial tá de volta, galera. Com os stickers muito bons e muito parecidos com os outros stickers que a gente já tinha deles. Vamos ver. É, o holográfico tá um pouco diferente do sticker que a gente tinha da Imperial. Mas tá, tipo assim, na mesma pegada, né? É como se fosse uma cópia do outro, só que com esse estilo aí PGL e o traçado. Bom, o Gols, dessa vez, com efeito glitter legal. E o holográfico, nada mal. Aí a gente tem esse time aqui que eu não conheço. Sticker holográfico, mais ou menos. O que é isso aqui? Nem entendi nada. Extatic com efeito glitter legal. Holográfico padrãozinho. E se preparem, porque o glitter desse time já tá bom, mas vocês não viram holográfico. A gente vai ver o melhor efeito holográfico do Major no próximo sticker, que é o time da Koi. Vocês percebem que a logo deles é bem diferente, né? Ela tá, tipo, ponta cabeça, sei lá, caindo pra baixo. E, caras, isso daqui, com hoje a rotatividade, podendo colar os stickers do jeito que a gente quiser, no lugar que a gente quiser, na skin. Cara, isso daqui. Meu amigo do céu. Estamos vendo o melhor sticker holográfico do Major de 2024, galera. Ele tá simplesmente muito, mas muito bom. Uma combinação de cores sensacionais, velho. Caraca. Dá pra você colar ele, tipo, virado, né, se você quiser. Ou você pode colar ele em pé. Você pode escolher o que você quiser fazer. Olha só o sticker glitter da Legacy ficou muito bom. E o sticker holográfico ficou mais ou menos. A gente tem a Lean Vision com esse glitter aí. E um holográfico que tinha a chance de ser um dos melhores stickers de todos. Só que, na minha opinião, esse Lean Vision escrito embaixo da logo ali estraga tudo, mano. E pra fechar o brasão aí do Major, que eu especulei que estaria no fundo de todos os stickers, mas não está. Talvez pra nossa felicidade, porque, vamos ser bem sinceros, a galera gosta mesmo de stickers transparentes. Então, deixa o pau torar. Agora, vamos pensar rapidamente aqui qual que foi a jogada de marketing da Valve. Eles querem vender mais, por isso que os stickers têm o fundo transparente. Eles deixaram vazar, pra galera já ficar especulando aí qual vai ser o melhor, qual que vai ser o pior, né. E já ficar, basicamente, hypado na mídia. Eles conseguiram, novamente, cagar nos stickers gold. Dessa vez, cagaram de uma forma, assim... Cara, se isso aqui é um sticker dourado, o que que tá acontecendo com o CS, cara? Depende muito da iluminação pra ele ficar bom, tá ligado? Não era assim no CS Gold. Esse sticker dourado tem mapas, porra, sei lá, Mirage, ó... Não parece dourado, cara, não parece dourado. Então, estou decepcionado de uma certa forma com a Valve, por causa dos dourados realmente broxantes, holográficos muito bons e os melhores gritters de todos os tempos. Confira os próximos vídeos que a gente continua esse bate-papo a respeito do Major, Investimentos e Pecan. Até o próximo vídeo. Falou!